Fala aí, Mãe Jéssica. O que? Aí galera, se inscreve no canal. Eu vou colocando os peixes. Quantos peixes foi, Mãe Jéssica? Um. Devagar. Não. Dois. Três. Eita, que carreira. Quatro. Cinco. Que lindo. Seis. Sete. Oito. Ih, está morto. Escorreu. Oito. Escorreu. Nove. Dez. Doze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. Quinze. Dezezeis. Dezezeis. Doze. Dez. 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 Vinte. Dez. 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 Dez.